Em que categoria se enquadra o ensaio? O ensaio é um texto de não-ficção. O ensaio é um texto geralmente teórico. Você, às vezes, aproveita um estudo de caso, alguma coisa assim, e parte para uma reflexão. É um texto de não-ficção, na maior parte das vezes. Pode ser que haja ensaios que sejam ficcionais, como, por exemplo, bem, no meu livro, Um Céu de Imponizares, eu faço isso. Eu uso a ficção para escrever ensaios. É um conjunto de ensaios, na verdade, o meu livro, só que com uma história por trás. Tem um texto do Hermann Hesse que se chama O Lobo da Estepe. E o texto do Hermann Hesse, ele tem um ensaio no meio, é um ensaio escrito pelo personagem, e esse ensaio é usado como base para o romance. Então você pode mesclar também. É isso que é a questão, gente. Não há limites. Você pode juntar as coisas, você pode explorar os limites, você pode extrapolar os limites, você pode destruir os limites. Você é livre. Nesse mundo da escrita, você pode fazer o que se bem quiser. Você pode fazer o que se bem quiser.